Bom dia, boa tarde e boa noite meus amigos e minhas amigas. Meus amigos, iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Eu me encontro aqui num sítiozinho aqui próximo da minha cidade, aqui da Gameleira. Eu vim aqui fazer um vídeozinho aqui que tem uma grande amiga minha, uma amiga inscrita do meu canal que ela tem esse sítiozinho aqui e ela está pretendendo vender. Eu vim fazer um vídeozinho aqui porque quem se interessar aí, se interessa aí você entra em contato aí e você faz negócio pessoalmente com ela. O sítio aqui é show de bola meus amigos, vou mostrar para vocês aí. E é isso aí meus amigos. Aqui você encontra aqui a proprietária do sítio, a nossa irmã aqui é a Maria. A proprietária do sítio, se você se interessar do sítio aí eu vou deixar o contato na descrição desse vídeo. E aí você que se interessar aqui no sítiozinho, é só entrar em contato. Aqui está a minha galega doce. Eu vou mostrar aqui para vocês meus amigos o terreno, o sítio. O sítiozinho show de bola. Tem aqui ó, as plantações aqui de bananeira. Um localzinho aqui que a irmã ela fez aqui para ela criar peixe aqui. Mas ela desistiu. Tem dois aqui ó. Tem bastante fruteira meus amigos, tem bastante pé de coco. Ó, tem bastante pé de coco aqui. Eu vou levantar muita câmera para cima não que fica ruim né meus amigos. Pé de coqueiro tem bastante. Pé de coqueiro, pé de araçal. Só uma riqueza. E aqui meus amigos esse sítiozinho que fica próximo da cidade aqui da gameleira viu. Dois quilômetros você está na beira da pista. Pertinho, pertinho da pista. Aqui tem um riacho aqui ó, que divide aqui o sítio né. Que divide aqui a propriedade aqui da irmã. A propriedade dela é até aqui ó, desse sítio para trás. Essa cercazinha aqui ó. Tem um pé de seriguela aqui. Aqui o riacho. Aqui o riacho. Aqui o riacho. Olha aqui ó meus amigos. A divisão é aqui, também nessa cerca. Nessa cerca. Vai lá para o outro lado. vou mostrar pra vocês o outro canto lá é bastante largo, tem bastante espaço a documentação meus amigos toda em dia a documentação toda original quem comprar não vai ter dor de cabeça com documento documento tudo legalizado tudo registrado em cartório aqui é o final, aqui já tem uma estrada aqui do outro lado aí do outro lado já tem as canas canavial vou mostrar pra vocês lá o outro outro canto lá meus amigos propriedade show de bola lá pra cima pra que ela seca vai lá pra cima essa área toda aí lá pra baixo agora vou mostrar pra vocês até lá embaixo e aqui está o dono da propriedade também o esposo da irmã funcionário velho da usina Cucaú trabalhou muitos anos em Cucaú aqui era um cantava machista machina era machista não era machista olha o vergonha eu não deixava de cantar mais é vira em mim vamos lá morar em esquina eu lembro que está de leitura eu estava bomba e agora tudo eu estou com café não é eu continuo aqui mostrando pra vocês aqui ó tem essa áreazinha aqui é toda no baixo como vocês viram ali eu fui até o final mostrei pra vocês ali o final sítiozinho muito bom e aí e aí Bastante coqueiro. Tem bastante fruteira. Pé de limão. Pé de laranja. Pé de laranja. Acerquei até aqui. O outro lado já era linha. Antigamente, mas acabaram com a linha. Só o bambuzeiro. Tem bastante bambu. Aqui vamos evitar a criação. A criação. A criação. Vamos lá. Aqui tem bastante espaço, gostei para vocês, desde lá embaixo, agora cheguei na parte aqui onde tem a casa. Aqui tem bastante pé de manga, pé de manga, pé de jaca, tem bastante aqui. Aqui tem a casa. 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 Tem a casa. Aqui 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 tem a casa. aqui. Aqui tem a casa. 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 Aqui está uma casa, meus amigos Uma casinha simples, uma meia água Uma meia aguazinha Boa tarde, meu irmão Boa tarde Vai entrar no negócio É, vamos ver aí É isso aí, meus amigos Estou aqui agora mostrando para vocês A entrada Mostrei para vocês logo lá o início No início do vídeo Comecei a mostrar para vocês lá do final Da propriedade Agora estou mostrando para vocês A entrada da propriedade Aqui está o meu transporte Garrafão para pegar uma linha ali Lá na casa dele Ele vem até aqui, o terreno dele Como vocês estão vendo aqui Aqui é a frente da propriedade A frente da propriedade Aqui, meus amigos, como vocês viram Aqui é a estrada Já que elas estão novas ainda Aqui é assim, meus amigos Olha lá, essa manga aqui é tudo assim É tudo no baixinho Tudo no baixo Tudo no baixo Olha aqui, essa riqueza Olha essa riqueza aqui Olha As riquezas da natureza O final da propriedade O final da propriedade é aqui Essa cerca aqui Que vocês estão vendo E manga tem bastante Os pés de manga estão tudo carregados Olha a paisagem, meus amigos Que coisa linda Que coisa linda Esse aqui é o capim Que está feito Que está escuro Vamos por aqui, meus amigos Acho que vamos tirar a areia por aqui Aqui é o riacho Aqui é o rio que vem Da cozinha estreliana Aqui, meus amigos Vocês estão vendo aqui O rio Lá embaixo eu vou pegar a água E vou mostrar para vocês Lá onde o rio passa Ele passa aqui Esse é o rio Siriana, não é, Cris? É o rio Siriana E aqui tem uma pinguelazinha Aqui, meus amigos Nós chamamos a pinguela Aqui, é dois bambus Para passar por cima Para atravessar para o outro lado Pinguela? É, nós chamamos a pinguela Para atravessar lá para o outro lado Atravessa aí, Cris? Puxa Eu caio logo de no rio Poxa, não vou nem tentar Olha, meus amigos As riquezas aqui Agora vou Agora É isso aí, meus amigos Registrando aqui para vocês Acho que tem as riquezas aqui Então é isso aí, meus amigos Estou aqui mais uma vez Agora vou pegar o meu transporte ali E vamos para casa Né, minha galega? É isso aí Antes de No mesmo caminho, né Nós vamos para casa É caminho mesmo Nós vamos dar uma paradinha Lá na fonte Na mina d'água Pegar o garrafão de água, meus amigos Aqui está o nosso transporte aqui E vamos lá É isso aí, meus amigos E até daqui a pouquinho Não sei lá, não Continue sentado Vindo no sofá E assistindo, meus amigos Até o final Tchau, tchau E até daqui a pouco É isso aí, meus amigos Cheguei aqui já Dizendo aqui Nós vamos pegar a água Quem assiste aí Meus vídeos aí Desde o início, né Já viram já Essa fonte de água aqui Que eu já fiz vídeo aqui E hoje, meus amigos Puxou Como nós estamos passando Aqui é caminho E nós vamos levar Garrafão de água Água cristalina Aqui, meus amigos Como vocês viram Lá em cima No sítio que nós estávamos lá O riacho lá Ele vem e ele passa ali Olha ali o riacho Onde ele passa Passa aqui próximo É só colocar o baldo Embaixo da bica Ele vai Encher o garrafão, meus amigos Eu estou aqui Só o pó da rabiola Que nem me creio Estou com uma gripe Que desde antes Que eu estou arriado Cheguei de sossego Antes da mansão Lá para o sítio Passei a noite Sem dormir Com a gripe Ia para o sítio Ia para a mansão sossegou Mas nem fui Não deu para mim, não Deixa lá Deixa lá que eu pego Para você não pegar peso Não, eu sei Não, eu vou pegar não Porque a minha cola não está doendo Então, para só encher Deixa aí que eu pego Não tem isso aí Mas o peifredo já encheu Agora eu vou descer aqui Para pegar aqui Estou com o frio da beleza Não estou com o frio Porque chega a estar aquela O corpo está pedindo só cama Estou dolorido aqui Parece que levei uma pisa Da gripe A gripe é A gripe é fogo O Luciano vai estar Indo em seguida já Para casa A gente já está indo, não é Luciano? Ai, ai, ai Os pesourinhos Vou levar uma plantinha Dessa, Luciano Para plantar lá na mansão Ai, que os pesourinhos Estão mordendo Olha, cada uma lindinha Deixa aqui Eita, papazinho Que chega ali E é isso aí, meus amigos Vou finalizar Agradecendo A cada um de vocês Que acompanharam o meu canal Você que está chegando agora Seja muito bem-vindo Um beijão aí no coração Eu amo cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amigos. E amanhã nós estaremos juntos com mais um vídeo.